Hoje nós vamos escapar do Mickey! Como assim, Aninha? O Mickey agora virou policial? Não, Mamis, eu acho que ele invadiu a prisão aqui e se tornou o chefão! Uau, ele derrotou o Barry e virou o novo dono do Roblox! Não, Mamis, foi só aqui dessa prisão, mas olha que perigo ele dominar o mundo! É verdade, já pensou uma infestação de ratos? Ai, credo, Mamis, que nojo, nem pensar nisso! Porque o Mickey é um rato, né? É, Mamis, só que ele é um rato meio bonitinho! É, ele é muito fofinho! Até parece que se a gente pegar um rato no esgoto vai ser assim? Ah, eu duvido! Bora fazer o teste? Ah, não, Mamis, muito obrigada, faz você sozinha! Então, Aninha, quero ver se você vai ser veloz pra escapar desse ratão gigante! Pensa, ele acabou de sair do esgoto e ele vai te pegar e te levar pro esgoto! Ah, não, né, Mamis? E eu não quero, então eu vou escapar daqui! Ele te pegou a primeira vez, então agora agiliza aí com as tuas perninhas cebo nas canelas pra você vencer ele! Tá, Mamis, cebo nas canelas, eu tô cebosa aqui, ó, nas canelas! Aninha, você percebeu que ele nem conseguiu subir a escada? É, Mamis, eu acho que ele cresceu muito pros lados! É verdade! Então esse desafio vai ser muito fácil, porque o policial não corre atrás de você em todos os lugares! É só você subir o mais alto que der, que ele não te pega... Quem é? O Pluto Pateta! Que Pluto, o quê? Era o Pato Donald! E o cachorro é o Pluto! Não, é o Pateta! Não, é o Pluto! A Aninha! A Aninha não conhece esses desenhos que são da época da Mamis! Não, não sou não! Quando eu era pequena eu assistia! Quem tá confuso aí, gente? Coloca nos comentários se é a Aninha ou se é a Mamis! Aquele cachorro orelhudo é o Pluto? É o Pateta! Não, o Pateta é Pato, né, Ana? Não é! É o Pato Donald que é Pato! Ana Luíza! Mamis, mas é! Eu acho que a Aninha tá querendo me tirar pra doida aqui agora! Claro que não, né, Mamis? Gente, fiquei confusa agora! A cabeça deu um tilt! É, Mamis, meu Deus do céu, né? Que doida! Será que eu esqueci o nome dos personagens que eu vi a vida inteira? Agora, ó, acho que você fez uma coisa errada! O quê? Você desceu pro esgoto! E no esgoto, quem que você vai encontrar? Claro que não, né, Mamis? Você não tá vendo nem água aqui? Como é que vai ser esgoto? Mas é o esgoto de lava, ó! É claro que aqui dentro vai ter um monte de rato, tem um monte de floresta, de coisa... Ah, eu falei! Tá, Mamis, mas é porque já é normal aqui a gente encontrar vários poses! Ah, eu achei que se você fugisse de um, não apareceria mais nenhum! Claro, Mamis! Aparece várias vezes! Oh, my God! Eu achei que isso não era possível! Então, aqui, ó, bora subir, Aninha, porque, ó, você tem que ir pro alto! O rato, eu acho que ele não consegue subir no alto! E aí, se você tiver lá em cima, ele não vai te alcançar, não vai ter nenhum Mickey Mouse! Mickey Rato atrás de você! Mickey Rato! Que feio, né? Aham, ainda bem que é inglês! É, porque senão, aqui no Brasil, já pensou criar um desenho do Mickey Rato? Ia ser bullying com ele! É, igual Peppa Pig! Peppa Porco! Que nome feio, né? Em inglês parece que fica mais bonitinho, né? É! Como será que é o seu nome em inglês? Hanna? Que Hanna, o quê? Hanna, o meu é Mariah! Mariah! Nossa, mãe! Ah, o meu fica bonito! Aham, super! Ai, o teu, o teu parece assim... Ai, eu tô com uma rana de barriga! Rana? É, com dor de barriga! Hanna! Hanna! Nossa, é péssimo! Hoje não gostei! Ai, ai, ai! Beleza, agora você tá fazendo o jogo certo! Subindo pros ratinhos não conseguirem te alcançar, mas peraí! Oi, Ninha, você tá bonita, hein! Ai, eu sou uma gata! Hã? Eu sou uma gata! Uau, ela usou uma figura de linguagem chamada, é... metáfora! Hum... Que inteligente! Aham! Até parece uma professora de português! Você é! Eu não sou, não! Você é youtuber! É, também! E você é o quê? Eu sou aluna! Só? Youtuber! E filha? É! E às vezes reclamona! Tá, mami, tá! Vamos curtir do áudio! E sempre o meu amor! Ah, com certeza! Ah, viu, gente? Ela é o amor da mami, chico-tucos de mamãe! De cotoca de mãe! De cotoza, Ana! Gente, pás! Oi, Ninha! Não sou, não é mais minha cotoca! Tu foi nu, me caiu de novo! Ó, mami, pega o controle aqui pra você jogar também! Oi, Ninha, que isso! O meu beijo te desconcentrou? Sim! Ai, que emocionada! Eu te bebei de mãe! Tá, mas vamos continuar aqui! Chega dessa história de... Tá bom, tá bom! Vai, Ninha! Vai, Ninha! Vai, Ninha! Que você é a minha filha mais lindinha! Ah, eu sou mesmo! Você é a única? Não! Brincadeira! É mentira! Oi, gente! Que isso? Ninha, como que você conseguiu esse poder de velocidade sem o suquinho? É que, mami, eu tô aqui numa ventilação para gigantes! Ai, entendi! Olha isso! Ih, acabou! Tudo que é bom dura pouco, será... Ah, não! Mais uma ventilação! Uou! Olha isso! Só que esse é o contrário! Eu vou! É verdade! É que você virou uma borboletinha! E agora, quem é? É o Mickey Cozinheiro, Ninha! Você sabe que o rato deve querer comer coisa, sei lá, não saudável, né? É, mami, eu acho que ele vai comer lixo! Então você deve jogar frutas e legumes, coisas limpas e saudáveis nele, que daí vai dar hit, beleza? Ô, mami, eu acho que não tá muito certo isso, não, mas eu vou jogar, sim! O que você tá jogando? Não tá jogando nada! Você tá jogando gosma amarelo! Eu acho que é mostarda! Será que o rato não gosta de mostarda? Toma essa, Mickey! Eu acho que eu tô jogando queijo! Gente, olha o tab... Olha a Ninha! Uou! Ô, louco, meu! Você ficou do lado do Mickey quando ele explodiu? Que Mickey é agressivo! E aí ele te jogou pra Narnia! Oh, my God! O que foi isso, mami? Isso foi legal, hein? Eu super amazing! Agora, bora! A gente precisa ir na parte mais divertida, que é esse super escorreco, onde a gente faz... Ui! Por que parou de repente? Oi, Ninha! Esse iiii é os teus ossinhos rangendo? Não, mami! É a gente esfregando o garfo na... Ai, nem que isso! Ai, nem que isso! Ó, olha aqui, ó, já me deu até um arrepio só de pensar que esse... Oxi! Fizeram uma ventilação com laser pra dar hit em você! Eu acho que esse é uma prisão hard! É, é tipo assim, para os mais perigosos do mundo! De segurança máxima! Isso! E aí, ó, como você já passou por todas as ventilações, agora eles colocaram laser! É! Mas nem isso conseguiu te segurar! Sim, mami! Isso também porque ele tava parado, né? Parado não, se mexendo! E ele tinha que ser num negócio todo pra eu não conseguir escapar! Ah, é verdade! Porque aí você não ia conseguir voar pro loidinho, né? É, porque ele ia me dar hit! Só uma plaquinha é suficiente? Só, mami! É que eu... Aqui eu sou muito pra, né? Uau! Parabéns, garota! Sim, mami! Agora bora lá, porque tá na hora do boss Mickey final! Olha o tamanho desse Mickey, gente! Mami, do céu! E eu gostei ali, ó! Ele tem até um cinto! Ele parece estar de fralda! Ó, e quando você acerta o hit nele, ele fica bravo e faz... Não! Ó, vou te pegar assim, ele fez! Oh, my God, Aninha! Será que você vai conseguir? Ah, com certeza, né, mami? Eu já escapei de um monte de prisões! É verdade, Aninha! Mais uma vez você conseguiu! Uhul! Ixi, acho que o Mickey acabou fazendo xixi! Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo... Deixa o like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho! Beijinhos! Muah! Exa não! O Mickey tá atrás de mim! Como assim? O Mickey virou policial? Sim, parece que sim! Ele é o guarda! Pepe, o que você fez que você veio parar na prisão do Mickey Mouse? Não, eu só fui jogar um jogo do Mickey Mouse... Daí, tipo, eu fui puxado da TV! Como assim? Você foi teleportado pra dentro do jogo e agora você precisa vencer os Mickey e escapar da prisão! Isso! Eu tive uma ideia! Qual? O que o Mickey é? Um rato! Um rato! E o que o rato gosta de comer? Queijo! Então, nós temos que encontrar um queijo gigante! Dá pro Mickey e enquanto ele come você foge! Hum, eu acho que não vai ser uma boa ideia! Que ele pensa que eu sou o queijo! Porque ele pode dar um queijo menor do que eu! E eu sou maior do que o queijo! E ele pensa que eu sou o queijo! Ai, meu Deus! Me come! Que desastre, Pepe! Você fugiu, fugiu! Não encontrou o queijo e veio parar na frente do Mickey! Sim, a gente vai ter que agora... Uau! Uau! Ele te pegou agora rápido! Sobe a escada! Ele tá vindo atrás de você! Socorro! Ele não consegue subir a escada! Ele parou! Acho que ele tá muito barrigudo! Ele é o policial Barry's, barrigudo! Não, ele é o... É o... Mickey barrigudo! É verdade! Aí ele não conseguiu subir a escada! Ufa, mentão! Toda vez que você tiver uma escada pra subir, você sobe e foge dele! Eu sei qual é a música dele, sabe como que é? Qual é? Esquipe... Dobe, dobe, dobe... Ah, é verdade! Que tem o barriga... O Mickey no vaso, o Pateta e o Tio Patinhas! Tio Patinha! Uau! Esse cachorrinho é muito bonitinho, né? É, ele é engraçado! Meu Deus, isso daqui é um mapa gigante! Onde você tá indo, Pepe? Não pode descer, tem que subir! Não, mas que daí? Eu vou descer, que daí? Olha aqui, a gente chega aqui! É um outro mundo? Não, a gente só escavou aqui pra baixo pra gente conseguir escapar! Parece o submundo do Barry's! É uma prisão subterrânea! Isso! Uou, isso aqui deve ter sido os outros prisioneiros que construíram pra poder fazer daqui, ó! O Bacon Hair tá ali, ó! Também, Pepe! Sim, tem que eu não fugir, ele acabou de cair! Ih, ele é bom hit! Então não faz que nem ele! Cuidado, ó! Tá vindo uma bola de neve e ela vai te... Ai, ela vai te esmagar, Pepe! Eu acho que é o planeta! Será que é uma lua que é branca? É, pode ser! Lua lá no céu, que me faz sonhar, faz de mim estrela, que eu já sei brilhar! Conhece a música? Não! Não é da sua época, Pepe? Não! É da Xuxa! Da Xuxa? É? Eu pensei que não era da Xuxa! É? A Xuxa é da minha época! É... Oh my God! Eu acho que eu tô ficando velha! E você deu ruim, Pepe! Quem é o Pateta? Não! Você saiu da prisão do Mickey e você veio na outra prisão do Mickey! O quê? Eu pensei que era o Pateta! Oh my God! Acho que a gente acabou pegando o caminho errado! Foi de uma prisão pra outra! Isso! Oh no! Oh my God! Desastre desastroso! Vai ter um desastre naturais! E agora? Ai, beleza! Agora assim, ó! Pro alto e além você encontrou um elevador! Vai, Pepe! Isso! Calma! Ai, aperta a alavanca! Só que esse elevador tá meio estranho! Não tem proteção! É? Se a gente cair, né? Ele pode quebrar comigo e comer o peso! Oh meu Deus! Será que você consegue voar, Pepe? Eu acho que eu consigo! Eu sou o passarinho! Ufa, man! Um suquinho no meio desse calor todo, né? Vai dar um alívio! Meu Deus! O super suquinho! O suquinho da velocidade! Uou! Agora é a hora do speed! Uou! Pepe, agora sim! O Barry nunca vai conseguir te alcançar com essa super velocidade! Não! Você virou o flash! O flash indo pro... Muito rápido e além! Tá na velocidade da luz! My God, Pepe! Assim, olha aqui, ó! Tipo, sabe como que é? O de inscritos vão deixar o like em três segundos! Três! Dois! Um! Uou! Boa, garoto! Você tem os melhores inscritos, Pepe! Sim! Que demais! Aqui no canal One e Pepe Play! Agora encontrou... Ufa! Uma ventilação pra aliviar também esse calor que tá demais! Mas, Pepe, por que que você tá com a roupa de Natal se o Natal já passou? Ah, é porque eu me esqueci de tirar e eu vou botar outra! Ah, é porque você adora o Natal, fala a verdade! Sim, é quando a gente ganha presente de Natal, né? É! E fica com família e a gente tem desafios todos os dias! Qual? De contagem! Ah, de dez dias! De dez dias de Natal! Aí faz uma coisa em família, nove dias! Por isso que é muito bom, né? Sim! É uma das melhores épocas do ano! É verdade, que a gente... Não é isso! E por que é férias, não tem escola? É, isso aí! Não, a épica que não tem escola é a melhor mesmo! Mas estudar é muito bom, é bom aprender! A gente se sente importante, quer dizer, uau, eu aprendi coisas novas! Oh my God! É igual agora, ó, você aprendeu a fazer um parkour, fechou todas as ventilações e tá vencendo o jogo! Isso! Também tá vencendo um desafio desafiador! Desafio desafiador? Sim, é esse que você tá conseguindo passar! Olha isso! Que demais, bebê! Sim! Uou, peraí! Você saiu de uma ventilação pra vir em outra ventilação enorme! Agora ele vai me jogar pra longe, ele e o ventilador não quer eu! Ah, bom que nesses dias tá muito calor, então a gente tá se refrescando! É verdade! E o ventilador faz você andar super rápido, olha isso! É, mas eu devia ter uma parede, né, pra mim me segurar, que daí eu ia, igual fez, igual uma bandeira! É verdade! Parecia um João Bobo, sabe aquele brincadinho de plástico, faz oi, doi, 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 doi! Sim, que eles botam na frente das lojas! É, bem esse! Uou, essa não! O Mickey virou cozinheiro! Sim, eu pensei que era uma bruxa! Que era uma bruxa? Sim! Uou, e parece que o cozinheiro não gosta de fast food! Então você vai aproveitar e vai dar hit no cozinheiro! É! Bora lá, acerta ele, bebê! Mickey, chefe! Ele não gosta de comer, ele só gosta de comida saudável! Oxe, mas ele tá bem gostinho, né, pra comer só comida saudável! É, eu acho que ele tá nos enganando, mas agora você vai conseguir! Bebendo! Uou! Boa, bebê! Agora é a hora! É a hora mais divertida do... O escorregador do Ablox! É, essa daí é a parte mais legal do Barry! E sabe o que é legal? Porque você sabe que tá chegando numa parte muito importante! O final! Isso mesmo! Agora é só sobreviver ao laser! E é mais legal! Será que passou um laser? Nossa, tem muito laser aqui, Pepe! Tem... E ele é rápido! Isso! É só um pouquinho rápido! Ah! Mas a gente consegue passar porque os inscritos dão muita força de like! É verdade! É aí por isso que você consegue passar sem levar hit! Isso! Agora a gente vai! Aproveita e eu aperta o botão do joinha! Porque o Pepe vai colocar essas plaquinhas e ele vai precisar derrotar o Boss! Agora sim! É a hora! É a hora do show das... Das Poderosas! Dos Poderosas! É a hora que agora é o show do Poderoso! Pepe vai derrotar o Boss agora! Olha ali! Qual é o nome dele? É o Kane! O Kane vai ver aqui derrotar o... O Kane vai ver aqui derrotar o... Me queimar! O Kane mais um gigante! O Kane deve ser muito forte! Só um hit deve derrotar ele, né? É verdade! Porque ele é do circo digital agora! Olha isso! O Me que tá dizendo! Não, não, não! Você não vai me derrotar! Ele tentou te dar hit, bebê! Mas ele não conseguiu, mas passou em mim, né? Mas ele não me derrotando! É verdade! O Me queimar o Vadão, ele ficou gigante! Ele não era do bem? Não era pra desenho de criancinhas? Eu não sei! Eu acho que ele é o Belves disfarçado! Mas o importante é que você conseguiu! Yes! O bebê conseguiu! Então, se você gostou do vídeo... Já deixa o like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho das notificações! Beijinhos!